E também, convidou a Jesus e os seus filhos. Eu quero já deixar uma chave, abrir uma porta aqui. Convida Jesus. Convida Jesus, convida Jesus para tudo o que você irá fazer. Convida Jesus. Esse homem está casando. E João nos conta que esse homem convida a mãe de Jesus. E convida Jesus. Ele convida Jesus. Ele convida Jesus para a festa. Ele convida Jesus para o momento festivo. Jesus não precisa ser convidado só no momento da tempestade. No momento da tormenta. No momento da prova. No momento da luta. Não, Jesus também gosta de festa. Ele precisa ser convidado também na hora da festa. E ele é convidado na hora da festa. Mas ele não fica do lado de fora. Ele não fica na cozinha. Ele não fica no quintal. Ele está no meio. Ele faz presente no meio. E diz que a festa está acontecendo. E Jesus está no meio. E falta vinho. E falta vinho. E a mãe de Jesus diz. Ei. O vinho acabou. O vinho acabou. E ele diz. O que tenho é contigo, mulher. Ei. O cara deixava uma palavra no seu coração. Convida Jesus para o momento festivo. Para quando houver um momento de necessidade. Ele está dentro. Ele está junto. Você não precisa chamar. Porque ele está junto. E ele vai agir no seu favor. Ele não vai permitir que você passe vergonha. Ele não vai permitir que você seja...